Assim, acerca do editor de textos LibreOffice Writer, julgue o item a seguir. No LibreOffice Writer, ao se clicar com o botão direito do mouse, uma palavra selecionada, será exibida uma opção para limpar a formatação dessa palavra, certo ou errado. E aí, pessoal, o que vocês me dizem? Vamos ver isso na prática do LibreOffice Writer? Então acompanha comigo aqui, eu vou abrir o meu LibreOffice Writer. Nós vamos digitar aqui, veon concurso. E aí eu vou selecionar aqui, pessoal, esse texto aqui, veon concurso, e vou alterar algumas formatações. Vou colocar aqui negrito, vamos colocar itálico, vamos colocar sublinhado. Percebe que eu estou fazendo diversas alterações, inclusive eu aumentei aqui o tamanho da fonte, que o original era bem menor e anteriormente eu já tinha alterado o tamanho da fonte. Então eu fiz várias alterações aí no texto veon concurso. Eu vou selecionar aqui só a palavra concurso. E com essa palavra concurso selecionada, eu vou clicar com o botão direito do mouse, e aí entre várias opções que aparecem quando a gente clica no botão direito do mouse, uma delas se chama limpar formatação direta, da tecla de atalho Ctrl M. Quando o usuário clica nessa opção, ele vai limpar as formatações que foram aplicadas a esse texto, retornando esse texto à sua formatação padrão original e inicial. Então olha lá, de novo, só para vocês verem o que eu vou fazer. Selecionei a palavra concurso, cliquei com o botão direito do mouse sobre a palavra concurso que estava selecionada, e no menu que se abre eu vou escolher limpar formatação direta. Cliquei. Olha lá como a palavra concurso agora ficou no tamanho 12, sem negrito, sem itálico, sem sublinhado. Por quê? Porque quando eu peço para limpar a formatação, ele limpa as formatações que foram aplicadas naquele texto, retornando a formatação padrão original e inicial aqui do LibreOffice Writer, que é justamente a fonte Liberation Serif, tamanho 12, sem negrito, sem itálico, sem sublinhado. Portanto, agora, pessoal, quando a gente volta lá na questão, vamos voltar na questão. Ele dizia, no LibreOffice Writer, ao se clicar com o botão direito do mouse e uma palavra selecionada, será exibida uma opção para limpar a formatação dessa palavra. O que está certíssimo, né, pessoal? Foi o que a gente fez aí na prática. Selecionei uma determinada palavra que tinha formatação negrito, tálico, sublinhado, que tinha uma fonte de tamanho maior, cliquei com o botão direito, apareceu um menu, tinha lá limpar formatação. Mas antes da gente finalizar aqui, tem outras maneiras de limpar essa formatação. Quer ver, ó? Vamos novamente deixar ali a palavra concurso em negrito, itálico, sublinhado. Além disso, eu poderia limpar a formatação clicando no próprio botão limpar formatação aqui da barra de ferramentas. Percebe? Limpou formatação também. A outra maneira é usar a tecla de atalho Ctrl M, que também limpa a formatação. E a outra maneira é o usuário clicar no próprio menu formatar, porque lá no menu formatar também tem essa opção limpar formatação direta. Certo? Então, olha quantas maneiras. É clicar com o botão direito do mouse, pode clicar no botão da barra de ferramentas, pode usar a tecla de atalho Ctrl M e ainda pode entrar no menu formatar e lá escolher limpar formatação direta. Então, o que não falta são maneiras diferentes para limpar a formatação do texto aqui no LibreOffice Writer. Então, marcamos essa questão como certo. Valeu, pessoal.